Fique de olho no apito Grande Carlinhos Vergueira Que tem uma letra linda, camisa molhada Que fala muito sobre o que acontece nesse país Mas vem cá, depois vocês olham a letra lá Bom dia, fiel terça-feira Véspera de Corinthians E Atlético Paranaense Outros jogos da rodada Que eu não sei se vai passar no Cidade Alerta Ou se vai ser no Pay Per View Não sei se vai ser caso de polícia Ou se vai ser futebol Mas enfim, eu podia falar aqui de futebol Quem vai substituir falso do Vera Que tomou terceira marina Porque o Daronca é um fanfarrão E do Fábio Santos Vai ser o Moscar, do Bidu Quem vai jogar no lugar do Bidu Talvez o Caetano improvisado Mas há uma perda de tempo em discutir futebol Aqui, tática, estratégia Quando quem decide o jogo na maioria das vezes É o cidadão que está na cabine do VAR Aliás, esse lixo maldito do VAR Que aqui, sem indignação seletiva Sempre foi dito que é um lixo Mas o que tinha de pós-moderno, malandrão Tôno da verdade, que ia melhorar o futebol A arbitragem Parabéns aos idiotas envolvidos Isso aí a gente viu como tá melhor Tá bem melhor a arbitragem Tá bem mais transparente Bem mais honesto, né Enfim, quem fala o que quer Depois fala o que quer Assuma as bobagens que são ditas É um escândalo que aconteceu em Itaquera E esse escândalo aumentou Wagner Rui O cidadão que inventou um pênalti pro Santos Chamou o Daronca Vem cá e falou Pênalti, vem cá ver Pelo amor de Deus Desesperado pra marcar um pênalti Falou que foi pênalti Falou em alavanca Quando a imagem é muito clara O Bruno Mendes com o pé no solo É chutado pelo Voloteu Daí ele dá pênalti E o Daronca concordou com essa berração Esse escândalo O Corinthians protestou com a CBF Mas não fez nenhum boletim de ocorrência Até a gravação desse vídeo Mas dito isso O Daronca tá fora da escala O Daronca é o cidadão Que abaixou a cabeça Aliás, o Daronca também Deu impedimento Ele é juiz, não é bandeira Deu impedimento com dois metros legal O jogo rolando Ele deu impedimento duas vezes no jogo E tem gente que acha que a arbitragem é séria Que o VAR é sério Que não interfere Mas enfim Quem viu o jogo Viu o escândalo que foi O Daronca ficou fora dessa escala Do meio de semana Mas Wagner Rui O interventor Wagner Rui O cidadão que criou o empate pro Santos Criando um pênalti completamente absurdo Que foi confirmado pelo juiz de campo Que foi subserviente a esse absurdo Ele foi escalado Então, quarta-feira Às sete da noite No horário que o Corinthians foi enfrentar Aliás, parabéns Aos idiotas envolvidos Com essa marcação do horário Às sete horas Na véspera de um feriado em São Paulo Em qualquer dia É absurdo Sete horas Um jogo em Itaquera No Morumbi Só que em uma hora em São Paulo Não conhece nada do sistema Ferroviário De metrô De trem De ônibus em São Paulo Pra achar que Sete horas é um horário bom Pra quem torce pro Corinthians Pro povo de São Paulo Porque não torce pra ninguém Só quer voltar pra sua casa em paz É uma véspera de feriado Então, ó Parabéns aos idiotas Envolvidos nessa escala Mas nesse horário absurdo Das sete da noite Em Itaquera No mesmo horário No Beira Rio Em Porto Alegre Não lá Porque a sala do VAR Fica na CBF Aliás, não tem até uma auditoria Tem que ser ao vivo Ver o que esses caras fazem Com câmera Polícia na porta Mas enfim Eles fazem o que eles querem No mesmo dia Depois de fazer o que ele fez No domingo Ele é premiado Com mais uma escala Capaz de ir pra próxima Copa Teve um bandeirinha Que deu um gol Triplamente impedido Um Santos e Corinthians Na Vila Belém Isso aconteceu Ele foi pra Copa Enfim Então o Wagner Rui Depois de fazer o que ele fez Em Itaquera Sabe o que aconteceu? Ele foi premiado Ele é o VAR De Inter E América Mineira Então a intervenção Compensa? Não sei Enfim É um escândalo completo Depois do que aconteceu O domingo Ele ser escalado No jogo Realmente é um absurdo total E o Daronco Por enquanto não ficou escala Vamos ver quantos jogos De ficar fora Se tiver um pingo de vergonha Na cara O Corinthians Não entra em campo Depois do que ele fez Mas enfim Vamos ver o que vai acontecer No futuro Wagner Rui Depois do que ele fez Da operação de VAR Que ele fez Foi operador do VAR E Itaquera Ele foi premiado Com uma escala Então enfim Discutir o que? As pessoas querem Que o futebol Seja sério Com essa escala Não dá pra levar a sério O CBF Não quer Que ninguém leve a sério O campeonato Que ele organiza Com essa escala Enfim Não podia falar de futebol Mas não adianta No jogo Quem decidiu o jogo? Foi o VAR Não foi o futebol Não foi o tático O jogo foi 1x0 Aos 53 segundos Ele podia dizer Não, não, não Vamos criar um pênalti aqui Criaram Deram um pênalti Enfim E quem acha isso normal Aliás Viva a memória Não me surpreende nada Não tem gente Que minimizou Condenação por estupro Por questão clubista Não vai falar De um pênalti Inventado Aos 53 Enfim Cada um sabe o que faz E cada um segue Quem quiser Eu tenho vergonha na cara E tenho memória Viva a memória Bom dia Fiel Boa tarde